Prepare-se para transformar completamente o seu ambiente e descobrir como a iluminação LED pode trazer modernidade, eficiência e um toque de magia para cada canto da sua casa. Neste vídeo, vamos explorar as incríveis possibilidades que a tecnologia LED oferece, desde a economia de energia até a automação inteligente, tudo com dicas práticas e exemplos que vão inspirar você a repensar a iluminação do seu espaço. Não perca, pois cada detalhe pode fazer toda a diferença no conforto e estilo do seu lar. Vamos falar de eficiência energética e sustentabilidade. Imagine poder reduzir sua conta de energia enquanto contribui para um mundo mais sustentável com a iluminação LED, isso é possível. As lâmpadas LED são verdadeiras campeãs em eficiência energética. Ao converter uma quantidade significativamente maior de energia elétrica em luz, elas desperdiçam muito menos energia em forma de calor, ao contrário das lâmpadas incandescentes tradicionais. Isso significa que você pode iluminar sua casa inteira, por muito mais tempo, com uma fração do custo. Além da economia direta na conta de luz, a iluminação LED é a escolha perfeita para quem se preocupa com o meio ambiente. Por consumir menos energia, elas ajudam a reduzir a demanda por eletricidade, o que significa menos queima de combustíveis fósseis nas usinas e, consequentemente, menos emissões de gases de efeito estufa. Cada lâmpada LED instalada é um pequeno passo em direção a um planeta mais saudável. E cada centavo economizado é um incentivo extra para adotá-las em sua casa. Mas a sustentabilidade da iluminação LED vai além do consumo de energia. Essas lâmpadas são incrivelmente duráveis, com uma vida útil que pode chegar a 50 mil horas ou mais. Isso significa que, enquanto você precisaria trocar uma lâmpada incandescente várias vezes, uma LED pode durar mais de uma década sem precisar ser substituída. Menos lâmpadas no lixo significa menos resíduos e menos necessidade de produção de novas lâmpadas, o que reduz o impacto ambiental. Outra grande vantagem das lâmpadas LED é que elas não contêm mercúrio, ao contrário das lâmpadas fluorescentes compactas, CFLS. O mercúrio é um metal pesado tóxico que pode causar sérios danos ao meio ambiente e à saúde humana se não for descartado corretamente. Ao optar por LEDs, você elimina esse risco completamente, tornando sua casa mais segura e ecologicamente correta. Mas não é só no aspecto técnico que as LEDs brilham. A facilidade de instalação e manutenção também é um grande atrativo. Como as LEDs geram muito menos calor, elas são mais seguras de manusear e podem ser instaladas em praticamente qualquer lugar, sem o risco de sobrecarregar fiações ou causar incêndios. Além disso, como duram muito mais, você economiza tempo e esforço que seriam gastos trocando lâmpadas queimadas com frequência. E o impacto positivo vai além do seu lar. Se cada casa e empresa trocasse suas lâmpadas tradicionais por LEDs, a redução no consumo de energia seria tão significativa que poderíamos evitar a construção de novas usinas de energia, economizando bilhões em investimentos públicos e privados. Isso sem contar a preservação de recursos naturais, que seriam poupados com a menor demanda por energia. Essa combinação de economia, durabilidade, segurança e sustentabilidade faz das LEDs a escolha mais inteligente para qualquer pessoa que deseja iluminar seu espaço de forma moderna e consciente. Seja para reduzir suas despesas ou para fazer a sua parte na proteção do planeta, a iluminação LED é o futuro da iluminação, hoje ao seu alcance. Além disso, a eficiência das LEDs se traduz em menos calor irradiado no ambiente, o que é um alívio, especialmente em climas quentes. Quem nunca sentiu o desconforto de uma lâmpada incandescente esquentando o ambiente? Com as LEDs, esse problema desaparece, tornando o ambiente mais confortável para viver e trabalhar. Por fim, vale lembrar que essa eficiência toda não vem acompanhada de altos custos iniciais. Embora as lâmpadas LED possam ser um pouco mais caras na hora da compra, o retorno sobre o investimento é rápido e garantido. Em poucos meses, a economia na conta de luz já compensa o valor gasto, e daí para frente, é só lucro. A transição para a iluminação LED é uma decisão inteligente e responsável. Se você quer economizar dinheiro, melhorar o conforto da sua casa e ajudar a proteger o planeta, não há escolha melhor. Adotar LEDs é iluminar com consciência, estilo e eficiência. Agora o assunto é versatilidade no design de interiores. Quando se trata de criar ambientes que realmente se destacam, a versatilidade da iluminação LED é incomparável. Imagine ter a capacidade de personalizar a iluminação de cada cômodo da sua casa, ajustando cores, intensidades e até mesmo criando cenários específicos para diferentes momentos do dia. Com a tecnologia LED, tudo isso está ao seu alcance, transformando sua casa em um espaço único e verdadeiramente seu. A iluminação LED não é apenas funcional. Ela também é uma poderosa ferramenta de design. As opções são praticamente infinitas. De lâmpadas embutidas em sancas de gesso, criando uma luz suave e difusa, há fitas de LED que podem ser instaladas sob armários ou ao longo de escadas, proporcionando uma iluminação moderna e futurista. Essas lâmpadas permitem que você brinque com a luz de formas criativas, realçando elementos arquitetônicos ou decorativos que talvez passassem despercebidos. Além disso, a escolha de cores na iluminação LED pode mudar completamente a atmosfera de um espaço. Luzes brancas frias podem ser usadas para áreas de trabalho, como cozinhas e escritórios, onde a clareza é essencial, enquanto tons mais quentes são perfeitos para criar um ambiente acolhedor em salas de estar e quartos. Essa flexibilidade permite que você adapte o ambiente ao seu humor ou à ocasião, tornando sua casa mais confortável e convidativa. Se você é fã de tecnologia e inovação, vai adorar as possibilidades de automação que a iluminação LED oferece. Imagine poder controlar toda a iluminação da sua casa com apenas um toque no seu smartphone ou até mesmo com um comando de voz. Isso é possível graças à integração das LEDs com sistemas de automação residencial, permitindo que você programe horários, ajuste a intensidade da luz ou até mesmo altera as cores para criar o cenário perfeito para um jantar romântico ou uma maratona de filmes. A versatilidade da iluminação LED também se estende à sua durabilidade e eficiência. Por serem mais duráveis que as lâmpadas tradicionais, as LEDs podem ser instaladas em locais de difícil acesso sem a preocupação de precisar trocá-las com frequência. Isso é especialmente útil em áreas externas, onde a resistência às intempéries e a baixa manutenção são fundamentais. Outra grande vantagem é a possibilidade de usar a iluminação LED para destacar pontos específicos da decoração. Quer chamar a atenção para aquele quadro especial na parede? Uma luminária direcionada pode fazer isso com perfeição. Precisa criar uma iluminação suave para um jantar íntimo? Use fitas de LED sob a mesa ou ao redor das janelas para obter um efeito mágico. Com as LEDs, você tem o poder de moldar a luz de acordo com as suas necessidades e preferências. E o melhor de tudo é que, apesar de todas essas opções, a instalação de iluminação LED é surpreendentemente simples. As fitas de LED, por exemplo, são fáceis de instalar e podem ser cortadas no tamanho desejado, permitindo uma personalização ainda maior. Além disso, muitos produtos LED vêm com adesivos ou suportes magnéticos, facilitando ainda mais a instalação em qualquer superfície. A iluminação LED não apenas ilumina, mas também define o estilo de um ambiente. Se você deseja um visual moderno, minimalista ou até mesmo futurista, as opções são infinitas. As LEDs permitem a criação de ambientes que antes só existiam na sua imaginação, trazendo a sua visão de design à vida. Por fim, vale mencionar a economia proporcionada pela iluminação LED. Com a possibilidade de ajustar a intensidade e a cor da luz, você pode economizar ainda mais energia, utilizando a quantidade exata de luz necessária para cada situação. Isso não só reduz a sua conta de luz, mas também prolonga a vida útil das lâmpadas, oferecendo um retorno ainda maior sobre o investimento. A versatilidade da iluminação LED é realmente revolucionária. Ela não só ilumina os seus espaços, mas também oferece uma infinidade de possibilidades para transformar o design da sua casa, tornando-a única e refletindo seu estilo pessoal de maneira eficiente e moderna. Vamos falar sobre iluminação funcional e estética. Imagine poder transformar completamente a atmosfera da sua casa apenas mudando a iluminação. A iluminação LED oferece essa possibilidade, combinando funcionalidade e estética de maneira impecável. Com as opções certas de iluminação, você pode criar espaços que não apenas são práticos, mas também incrivelmente atraentes visualmente, elevando o design do seu ambiente a um novo patamar. A iluminação funcional é aquela que atende às necessidades práticas do seu espaço. Em uma cozinha, por exemplo, você precisa de luzes que sejam brilhantes e claras, permitindo que você veja com precisão enquanto prepara alimentos. As lâmpadas LED brancas frias são ideais para isso, proporcionando uma iluminação que melhora a visibilidade sem distorcer as cores dos alimentos, garantindo uma experiência culinária segura e eficiente. Por outro lado, a iluminação estética foca em como a luz pode melhorar a aparência do ambiente. Imagine entrar em uma sala de estar onde a luz é suave e acolhedora, criando uma sensação de conforto e tranquilidade. As lâmpadas LED com tons mais quentes são perfeitas para criar esse tipo de ambiente, tornando sua casa mais convidativa para você e seus convidados. Uma das grandes vantagens da iluminação LED é a sua capacidade de se adaptar às necessidades de diferentes ambientes. Em um escritório, por exemplo, você pode precisar de uma iluminação mais intensa para focar no trabalho durante o dia. Mas à noite, uma luz mais suave pode ajudar a criar um ambiente de relaxamento. Com a iluminação LED, você pode ajustar a intensidade da luz conforme necessário, criando o ambiente perfeito para qualquer momento. Além disso, as LEDs permitem que você experimente diferentes estilos de iluminação, desde a iluminação direta e funcional até a iluminação indireta e decorativa. Luzes embutidas no teto podem fornecer a iluminação principal, enquanto luminárias de parede ou fitas de LED podem ser usadas para destacar obras de arte, estantes de livros ou outros elementos decorativos. Essa combinação de luzes cria camadas de iluminação que dão profundidade e personalidade ao espaço. Outro ponto importante é a capacidade das LEDs de criar efeitos visuais únicos. Imagine ter uma fita de LED instalada atrás da sua TV ou ao longo do rodapé da sua sala, criando um brilho sutil que adiciona um toque de sofisticação ao ambiente. Esses pequenos detalhes podem transformar um espaço comum em algo extraordinário, elevando o design de interiores para outro nível. A estética também pode ser aprimorada com o uso de LEDs coloridas, que podem ser usadas para criar ambientes temáticos ou destacar eventos especiais. Imagine iluminar sua sala de estar com uma luz azul suave para uma noite de cinema, ou usar luzes vermelhas e verdes para dar um toque natalino à sua casa. Com a iluminação LED, as possibilidades são infinitas, permitindo que você crie o ambiente perfeito para qualquer ocasião. Mas não é só na aparência que a iluminação LED brilha. A funcionalidade também é impressionante. As LEDs são altamente eficientes em termos de energia, o que significa que você pode manter seu ambiente bem iluminado sem se preocupar com a conta de luz. Além disso, por serem de baixa manutenção, as LEDs são perfeitas para quem quer uma solução de iluminação que seja ao mesmo tempo prática e bonita. Outro benefício da iluminação LED é a sua durabilidade. Como elas duram muito mais do que as lâmpadas tradicionais, você não precisa se preocupar em trocar as lâmpadas com frequência. Isso significa menos interrupções e mais tempo para aproveitar o seu espaço bem iluminado. A iluminação LED também é excelente para destacar a arquitetura da sua casa. Quer enfatizar o design único do seu teto ou a textura das suas paredes? Use LEDs direcionais para focar essas características, adicionando profundidade e interesse visual ao ambiente. Essa é uma maneira sutil, mas eficaz, de melhorar o design da sua casa sem grandes reformas. Por fim, a iluminação LED oferece a liberdade de personalizar seu espaço de acordo com seu estilo e necessidades. Seja para criar um ambiente moderno e minimalista ou um espaço acolhedor e tradicional, as LEDs oferecem as ferramentas necessárias para transformar qualquer ambiente em algo verdadeiramente especial. Vamos falar de durabilidade e baixa manutenção. Imagine nunca mais precisar se preocupar com lâmpadas queimadas ou gastos frequentes com reposições. Essa é a realidade proporcionada pela iluminação LED, que combina durabilidade e baixa manutenção de uma forma que transforma completamente a maneira como você ilumina sua casa. As lâmpadas LED não só duram muito mais do que as lâmpadas incandescentes tradicionais, como também exigem muito menos manutenção, permitindo que você desfrute de um ambiente iluminado sem dores de cabeça. A durabilidade das lâmpadas LED é um dos seus maiores atrativos. Enquanto uma lâmpada incandescente típica dura cerca de mil horas, uma lâmpada LED pode durar até 50 mil horas ou mais. Isso significa que, mesmo com uso contínuo, uma LED pode durar mais de uma década antes de precisar ser substituída. Essa longevidade se traduz em menos interrupções e mais conforto para você, já que não precisará se preocupar em trocar lâmpadas constantemente. Essa durabilidade excepcional também contribui para uma experiência de iluminação mais estável e confiável. As lâmpadas LED são projetadas para resistir a impactos, vibrações e até mesmo a variações de temperatura, tornando-as ideais para praticamente qualquer ambiente, seja interno ou externo. Se você já teve problemas com lâmpadas queimando devido a picos de energia ou mudanças de temperatura, vai adorar a resistência e a confiabilidade das LEDs. Além disso, as LEDs são incrivelmente eficientes em termos de manutenção. Como elas duram muito mais, você não precisa se preocupar em comprar e estocar lâmpadas de reposição com tanta frequência. Isso não só economiza dinheiro a longo prazo, mas também economiza tempo e esforço, permitindo que você se concentre em outras coisas mais importantes do que a troca de lâmpadas. Outro ponto a favor das LEDs é a sua consistência de desempenho ao longo do tempo. Diferente das lâmpadas tradicionais, que podem enfraquecer e perder brilho à medida que envelhecem, as LEDs mantêm sua luminosidade por praticamente toda a sua vida útil. Isso significa que você sempre terá uma iluminação clara e eficaz, sem a necessidade de substituir lâmpadas que se tornaram fracas ou instáveis. A durabilidade das LEDs também as torna uma escolha econômica em longo prazo. Embora o custo inicial possa ser um pouco maior em comparação com as lâmpadas tradicionais, o fato de não precisar substituí-las com frequência significa que você economizará dinheiro ao longo dos anos. Além disso, a menor necessidade de manutenção significa menos chamadas para eletricistas e menos tempo gasto em reparos, o que se traduz em mais conveniência para você. Quando falamos de ambientes externos, a resistência das LEDs às intempéries é especialmente valiosa. Elas podem suportar condições climáticas adversas, como chuva, vento e temperaturas extremas, sem perder a eficiência ou a qualidade da iluminação. Isso as torna ideais para iluminar jardins, garagens e áreas externas, onde as lâmpadas convencionais poderiam falhar rapidamente. Outro aspecto importante da durabilidade das LEDs é a sua capacidade de suportar ciclos de ligar e desligar sem se deteriorar. Diferente das lâmpadas fluorescentes, que podem ter sua vida útil reduzida se forem frequentemente ligadas e desligadas, as LEDs são projetadas para lidar com esses ciclos sem problemas. Isso as torna perfeitas para uso em áreas onde a luz é necessária por períodos curtos, como em armários, corredores ou banheiros. A baixa manutenção das LEDs também se reflete na segurança. Como elas produzem muito menos calor do que as lâmpadas incandescentes, há menos risco de incêndio ou queimaduras acidentais. Isso é especialmente importante em lares com crianças pequenas ou animais de estimação, onde a segurança é uma prioridade constante. Além disso, as LEDs são uma escolha ecologicamente correta. Como duram mais e precisam ser substituídas com menos frequência, elas reduzem significativamente a quantidade de resíduos gerados. E como já mencionado anteriormente, elas não contêm mercúrio ou outros materiais tóxicos, tornando seu descarte muito mais seguro para o meio ambiente. Em resumo, as lâmpadas LED oferecem uma combinação imbatível de durabilidade e baixa manutenção que as torna a escolha ideal para qualquer ambiente. Com as LEDs, você pode desfrutar de uma iluminação confiável, segura e econômica por muitos anos, sem as complicações e os custos associados às lâmpadas tradicionais. Importante falar sobre automação e controle inteligente. Imagine poder controlar a iluminação de toda a sua casa com um simples toque no celular ou até mesmo com um comando de voz. Com a automação residencial e a iluminação LED, isso não é apenas possível, mas também fácil de implementar. Essa combinação transforma completamente a maneira como você interage com a iluminação, trazendo praticidade, conforto e até mesmo economia de energia para o seu dia a dia. A integração da iluminação LED com sistemas de automação permite que você tenha total controle sobre a iluminação dos diferentes ambientes da sua casa. Imagine poder programar as luzes para acenderem gradualmente ao amanhecer, simulando a luz natural do sol e ajudando você a acordar de forma mais suave. Ou então, configurar um cenário de luz específico para noite de filmes, com uma iluminação suave que não cause reflexos na tela da TV. As possibilidades são infinitas e tudo isso está ao alcance de um simples toque no seu smartphone. Além da conveniência, a automação da iluminação LED pode contribuir significativamente para a economia de energia. Com sensores de movimento, por exemplo, as luzes podem ser programadas para acender apenas quando alguém entrar no ambiente e desligar automaticamente quando não houver movimento por um determinado período de tempo. Isso evita o desperdício de energia, garantindo que as luzes fiquem acesas apenas quando necessário. Outro grande benefício da automação é a possibilidade de controlar a intensidade e a cor da luz. Quer criar um ambiente mais aconchegante para uma noite de relaxamento? Basta diminuir a intensidade das luzes e escolher um tom mais quente. Precisa de mais clareza para trabalhar ou estudar? Aumente a intensidade e opte por uma luz branca e fria. Com a automação, você pode personalizar a iluminação de acordo com a atividade ou o seu estado de espírito. A automação também oferece segurança adicional para a sua casa. Quando você está fora, pode programar as luzes para acenderem e apagarem em horários específicos, simulando a presença de pessoas e afastando potenciais invasores. Além disso, se você esquecer as luzes acesas ao sair de casa, pode desligá-las remotamente, de onde estiver, evitando gastos desnecessários. Outro ponto interessante é a possibilidade de criar cenários personalizados para diferentes ocasiões. Imagine ter um cenário de jantar romântico, onde as luzes da sala de jantar se ajustam automaticamente para uma intensidade mais baixa e uma cor quente, criando um ambiente perfeito para a ocasião, ou então um cenário de leitura, onde a luz ao lado do sofá se ajusta para uma intensidade confortável para a leitura, sem causar cansaço visual. A tecnologia de automação também se integra facilmente com assistentes virtuais, como Alexa ou Google Home, permitindo que você controle a iluminação por comandos de voz. Imagine dizer Alexa, acenda as luzes da cozinha enquanto suas mãos estão ocupadas preparando o jantar. Esse nível de conveniência torna a automação com LEDs uma adição valiosa para qualquer casa moderna. Além disso, a automação oferece a possibilidade de monitoramento do consumo de energia em tempo real. Com isso, você pode identificar quais ambientes ou dispositivos estão consumindo mais energia e ajustar o uso conforme necessário. Isso não só ajuda a reduzir a conta de luz, mas também a tornar sua casa mais sustentável e eficiente. Outro benefício da automação é a facilidade de instalação e expansão do sistema. Comece com algumas lâmpadas e interruptores inteligentes e conforme se sentir confortável, adicione mais dispositivos ao sistema, como cortinas automáticas ou termostatos inteligentes. Essa flexibilidade permite que você transforme sua casa em um ambiente totalmente automatizado, no seu ritmo e de acordo com o seu orçamento. Por fim, a automação da iluminação LED não só moderniza sua casa, mas também aumenta o seu valor de mercado. Imóveis equipados com sistemas de automação são cada vez mais valorizados, especialmente por compradores que procuram conforto, segurança e economia de energia. Investir em automação é, portanto, uma escolha inteligente tanto para o presente quanto para o futuro. A automação e o controle inteligente da iluminação LED transformam a maneira como você vive em sua casa, proporcionando conveniência, economia, segurança e uma personalização incomparável. É o futuro da iluminação ao seu alcance, pronto para ser implementado hoje. Concluindo, a iluminação LED é uma solução poderosa que combina eficiência, versatilidade, estética, durabilidade e automação, transformando qualquer espaço em um ambiente moderno, sustentável e confortável. Ao adotar essa tecnologia, você não apenas economiza energia e reduz a manutenção, mas também ganha a capacidade de personalizar sua casa de acordo com suas necessidades e estilo. Agradecemos por ter assistido e esperamos que essas dicas tenham inspirado você a transformar seu espaço com iluminação LED. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este.